Os pronomes em árabe Eu, Ana Inta, você masculino Inti, você feminina Hui, ele, hiji, ela Intu, vocês, henni, eles Nixna, nós Adjetivo, adjetivo em árabe é muito fácil Porque ele funciona com o gênero Então, se fui eu masculino Ou ele masculino Ele não pega nada Ok? Então, por exemplo Jo'an, com fome Atxan, com sede Zah'an, com tédio Cansado Ta'ban Onde no adjetivo a feminina Se ela aqui ou não é aqui Ela pega e no final Ana, jo'ani Eu estou com fome Ana, atxani Eu estou com sede Você, feminina Por exemplo Ela Ela não está aqui Feminina Ela, atxani Jo'ani Pega e no final Agora, le plural Se fui le plural Aqui Intu Jo'anin Vocês estão com fome Henni Eles Jo'anin Nos Nixna Jo'anin Então, assim Atxan Plural Nixna Atxanin Intu Atxanin Henni Atxanin Então, nós Eles Vocês Tudo plural Atxanin Palavra Ta'ban No adjetivo Eu masculino Ta'ban Inti Feminina Ta'ban Plural Ta'banin Não importa O masculino Se ele na frente De você Como Inta Ou ele Que não é na sua frente Ele Ta'ban Jo'an Inta Ta'ban Jo'an Agora, feminina Se ele na sua frente Inti Ta'banin Hi'i Ta'banin Inti Atxanin Hi'i Atxanin Inti Zah'ani Você Contedio Ela Está Contedio Hi'i Zah'ani Agora, Para o plural Nos Nos Nes Nes Ento Vosais Elles Hini Todos Pegain Nes Attxanin Atxanin mill' Zah-a-nien. Ta-aba-nien.